Música Quando você me toca não arrepia a pele Suas palavras não me cortam mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com a bicha ali Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com a bicha ali Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu não tô feliz com você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com a bicha ali Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com a bicha ali Saudade de cabeça erguida Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Eu moro na fazenda Pela simplicidade Mas tem um apartamento no centro da cidade Eu tenho muitos cavalos e alguns carros importados No final de semana eu tô correndo gado Eu sou vaqueiro Não toco no interior Por nada na cidade Correndo gado Eu fico sempre em primeiro Meu esporte é vaqueirado Eu amo ser vaqueiro Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho de fazendeiro E a morte do gado Eu sou do interior Eu tenho três amores Cavalos, mulher e gado Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho do fazendeiro E a morte do gado Eu sou do interior Tenho três amores Cavalos, mulher e gado Eu moro na fazenda Pela simplicidade Mas tem um apartamento no centro da cidade Eu tenho muitos cavalos e alguns carros importados No final de semana eu tô correndo gado Eu sou vaqueiro Não toco no interior Por nada na cidade Correndo gado Eu fico sempre em primeiro Meu esporte é vaqueirado Eu amo ser vaqueiro Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho do fazendeiro E a morte do gado Eu sou do interior Tenho três amores Cavalos, mulher e gado Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho do fazendeiro E a morte do gado Eu sou do interior Tenho três amores Cavalos, mulher e gado Chá, lá, 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 lá Eita O que é que é isso, menino? Isso é barão Falando de amor Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Isso é barão É de apisadinho No repertório Mais atualizado do Brasil Você podia ter caprichado Menos no beijo Devia ter pegado leve Na hora de amar Podia ter falado Não ao invés de aceito Talvez a história da gente Não tava onde tá O que eu dei pra você Eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E tu cadiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer Se ela rouba a cena Meu parceiro É pra ser loucita É pra ser loucita É pra ser loucita É pra ser loucita E o que eu tinha pra ser loucita Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Se até deitar Pelo menos Troca essa foto De perfil